Tinha a right, to the left, to the left, oh! Mano, piso, 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 pata-arriba, arriba, arriba! Aí, galera, todo mundo vem mexendo o coração! A mão pra cima, 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 e vai descendo na unção! Aí, galera, todo mundo vem mexendo o coração! A mão lá em cima, 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 e vai descendo até o céu! Unicu, taca, taca, vayna, be, tucu, taca, taca! Dança, tunicu, taca, taca, bailando, tucu, taca, taca! Doin' it, tucu, taca, taca, vayna be, tucu, taca, taca! Dança, tunicu, taca, taca, bailando, tucu, taca, taca!